Você sabia que pode fazer muito mais do que apenas pedir comida no app do iFood? Hoje vamos falar de doações, bora lá? Quando você pede iFood na tela de pagamentos, uma opção especial aparece. A doação. Essa é uma maneira incrível de levantar recursos para as nossas ONGs parceiras que lutam contra a fome, promovem a educação e protegem o meio ambiente. Desde janeiro de 2020, já foram doados mais de 18 milhões de reais por meio do app, impactando positivamente a vida de 5 milhões de brasileiros e brasileiras. E você sabia que é possível fazer doações no app? Mesmo sem fazer um pedido, eu vou te ensinar como em um passo a passo muito fácil. Primeiro, abra o app do iFood, vá até perfil. No canto inferior direito da tela, role a página até encontrar doações. Nessa tela, você encontrará as instituições disponíveis para receber doações e mais detalhes sobre a atuação de cada uma delas. Selecione a sua preferida e na tela seguinte, clique no botão quero doar. Escolha o valor e a forma de pagamento. Clique em enviar doação e pronto! Cada doação importa, por menor que seja. E para saber mais sobre as iniciativas do iFood para contribuir com uma sociedade melhor, acesse o iFood News. Eu sou a Are, faço parte do time de experiência do cliente e nos vemos nos próximos Ajuda aí iFood. Tchau, tchau!